O Fernando é bom, o que a gente tem que ver? O que é o meu know-how que eu, né? Pra viver, né? Quer acompanhar, né, mano? Olha o tamanho do negócio. Os decalcos que o cara não faz. Aí sim. Colocaram isso aqui na maqueta do Juliano, né? Pensou? Demora dois dias pra dar a volta. Mas calma aí, é da hora. Pelo amor de Deus, desmanchando todos os decalcos. Fino, né? Você não podia nem encostar. Eu tinha que ficar juntando esses pedacinhos. Aí é foda. Ele manda muito fino. Um meio-dia eu faria um vagão todo. Fácil. Aí é um dia pra fazer um vagão. Sabe por que é foda pra fazer esse decalco? Mas na hora que tu aplica, já usou a sete. Não sobe na hora. Não, é mais difícil. Complicar. Por que o esperto não colocou o cadinho na frente? Você tá com o cadinho? Tá com o cadinho. Tá com o cadinho. Tá com o cadinho. Tá com o cadinho.